Vamos à notícia? Ontem foi anunciado o cancelamento da turnê Festival Patroas. Maiara e Maraíza declararam que sem Marília não há patroas. Mas uma notícia muito triste para os fãs, que além de perder a Rainha da Sofrência, vem também o fim desse projeto tão sonhado por Marília. Hoje, o cantor Zezé de Camargo disse mais uma vez que pretende entregar uma gravação ainda inédita dele com a participação de Marília Mendonça para a mãe da cantora, uma forma de um presente. Dias depois da perda precoce da artista, em 5 de novembro do ano passado, uma reportagem exibida no Fantástico revelou que Marília havia gravado uma versão de Você Não É Mais Assim, um dos maiores sucessos de Zezé de Camargo e Luciano, para um projeto especial em celebração aos 30 anos da dupla. Zezé, na ocasião, disse que não iria comercializar o registro e que iria entregá-lo para Dona Ruth, a mãe da cantora. Ele voltou a reiterar que fará isso muito em breve e que ficará a critério dela a decisão sobre o que fazer com a faixa. Abre aspas. Tenho até que ir visitar a mãe dela, dar um abraço e entregar o material nosso que está gravado, para ela fazer o que achar de bom grado. Fecha aspas. Disse o cantor para o site da revista Quem. Agora me diga uma coisa. O que você achou da atitude do cantor Zezé de Camargo em doar a música para a mãe da Marília Mendonça? Comente aqui embaixo. Se gostou do vídeo, já deixa o seu like para receber vídeos como esse. Se inscreva no canal e ative o sininho das notificações. Assim você não perde nenhuma notícia. Vou ficando por aqui e até o próximo vídeo.